Entra em vigor lei que obriga tratamento de câncer pelo SUS até 60 dias após o registro da doença. Pensamento estratégico. Pais reúnem em Porto Alegre autoridades e ativistas virtuais para discutir o futuro do mundo digital. O fim do poço. Prefeitura de Gravataí anuncia a desativação de aterro sanitário condenado desde 2009. Esse é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Entrou em vigor hoje no país a lei que obriga o início do tratamento de câncer pelo SUS, no máximo 60 dias após o registro da doença. Os hospitais que não cumprirem a determinação estão sujeitos a punições administrativas. Nos casos em que o prazo não for respeitado, os pacientes devem procurar as secretarias de saúde dos respectivos municípios. Tiago foi diagnosticado com câncer em um dos testículos no início deste ano. Tudo foi rápido para mim, né? O atendimento. Também não deixei, né? Não deixei esperar também, né? Tem umas pessoas que deixam. Aí é muito tarde, né? Em menos de uma semana, Tiago já estava internado para a realização de cirurgia. Hoje passa por tratamento de quimioterapia. O câncer, que é uma das principais causas de morte no país, passa a ter uma atenção especial do governo. A partir desta quinta-feira, fica estabelecido por lei um prazo máximo de 60 dias para que a pessoa com a doença inicie o tratamento pelo Sistema Único de Saúde, a partir do registro do prontuário. Essa lei, ela vem nos alertar para a importância da prevenção e da detecção precoce do câncer. A nova regra não vale para câncer de pele, não melanoma, tumor de tireoide com menor risco e pacientes sem indicação de quimioterapia ou radioterapia. A previsão do Instituto Nacional do Câncer é que 518 mil novos casos sejam diagnosticados ainda este ano. E este número deve aumentar devido ao envelhecimento da população e também o aumento do tabagismo no sexo feminino. Em todo o país, 277 hospitais, centros e institutos estão habilitados a realizar procedimentos oncológicos pela rede pública. No Rio Grande do Sul, o câncer infantil acomete aproximadamente 400 crianças por ano, sendo que 70% delas são curadas. Para o presidente do Instituto do Câncer Infantil, essa tentativa de ajudar no tratamento de paciente com câncer é positiva, mas as ações do governo devem ir além. Ele tem que chegar até o centro especializado, mas tem que passar pelo posto. Então, até que o diagnóstico seja feito, muitas vezes o prazo é muito grande. Então, a partir de quando ele conta? Porto Alegre é sede do maior encontro da cultura digital, Conexões Globais. O seminário, em sua segunda edição, começou hoje e se estende até sábado na Casa de Cultura Mário Quintana, mas também pode ser acompanhado ao vivo pela internet. Todas as atividades são gratuitas. O encontro entre a cultura popular e a digital concentra várias tribos de internautas na Casa de Cultura Mário Quintana. A segunda edição do Conexões Globais, promovido pela Secretaria de Comunicação e Inclusão Digital do governo do Estado, reúne autoridades e ativistas virtuais para três dias de debates sobre temas como cibercultura, ética hacker, democracia 2.0 e conhecimento livre na rede. Até sábado, o público pode assistir debates com a presença de estudiosos nacionais e internacionais, participar de oficinas gratuitas que capacitam para o uso de tecnologias livres e curtir shows de Dias, MPB e Maracatu. Temos temática sobre comunicação na era da internet, inclusive com a participação do ex-ministro Franklin Martins. O governador Tarso estará no sábado dialogando sobre como é que os governos democráticos se comportam frente às novas tecnologias. Isso, então, além de todos esses papos sérios, diálogos sérios e legais, que traz muito conhecimento para quem estiver acompanhando, o evento é um evento de convivência aqui na Casa de Cultura Mária Quintana. O primeiro diálogo global do evento foi sobre democracia 2.0, que abordou quais os limites e a importância da transparência na internet entre governo e população. O debate contou com a presença do responsável pela primeira Constituição Popular do Mundo, em que os cidadãos puderam participar através das redes sociais, o islandês Eirikur Bergman. Outro participante deste debate foi Ricardo Poppe, coordenador-geral de novas mídias e outras linguagens de participação da Secretaria-Geral da Presidência da República. Para ele, o surgimento das mídias digitais provocou uma revolução nas relações sociais. A colaboração, a participação social, que sim, já existe no Brasil, inclusive é referência nisso com as diversas metodologias que a gente pratica, com ênfase agora a partir do governo Lula e agora com o governo Dilma, conferências, conselhos, outros espaços. Basicamente, a gente conseguir ter uma relação de confiança na relação governo-sociedade, porque a partir do momento que se faz junto, se entende os desafios, os desafios passam a ser, ah, isso é problema do governo, os desafios passam a ser comuns. O evento está sendo transmitido ao vivo pela internet, com cobertura via mídias digitais e participação de internautas. A programação conta com webconferencistas internacionais que interagem via Skype. E nós vamos agora a um contato ao vivo com a repórter Thais Baldasso, que acompanha o evento Conexões Globais, lá na Casa de Cultura Mário Quintana. Boa noite, Thais. Boa noite, Lívia e Vinícius. Olha, por aqui muita gente já circulando e aproveitando as oportunidades oferecidas pelo evento Conexões Globais. Gente de todas as idades interessadas em conhecer as oportunidades oferecidas pela internet. As oficinas também estão sendo ponto alto do evento. Muita gente já participando, entre elas uma de grafite. Nós vamos conversar com o oficineiro, que é o Luiz Flávio Trampo. Ele que ministrou a oficina de grafite, é um dos precursores da técnica aqui no Brasil. Tudo bem, Trampo? Bem-vindo ao Jornal da TV. Como é que foi a receptividade do público para este tipo de arte? É maravilhoso, porque a juventude se identifica com esse tipo de arte, né? Faz parte deles já. Eles vivem na rua, eles estão vendo o que a gente desenvolve na rua e isso já faz parte deles. Eles levam isso na camiseta, compartilham isso na internet também, então faz parte deles isso já. E a gente percebe, né, Trampo, gente interessada de todas as idades, desde o adolescente, o estudante, o profissional, até pessoas mais velhas que querem realmente saber como a técnica se desenvolve. Como é que ela surgiu no Brasil e aqui em Porto Alegre? Quantas pessoas fazem esse tipo de arte na rua? Isso é uma longa história, mas já, né, arte rupestre, intervenção de rua sempre existiu, né? Manifesto de parede, com reivindicações e tal. Aqui em Porto Alegre, desde a década de 80, sempre teve, né, um forte movimento. A idade do público que participa das oficinas é variada mesmo. Hoje ali teve senhores, senhoras, né, a juventude marcou presença em peso, né, o pessoal do ProJovem, onde eu trabalho, estava lá marcando presença também, mostrando interesse, né, e fotografando e compartilhando isso na hora, né, fazendo jus ao evento, né, que tem essa intenção de estar compartilhando informação, né, compartilhando cultura, né, que é o ideal, que é o que a nossa juventude precisa, né. Claro que a criatividade é livre na hora de fazer os desenhos, de pensar de que forma se pode grafitar o que se pensa e o que se sente, né, sobre diferentes temas, mas quais são algumas das representações que aparecem, que são mais comuns nos trabalhos de grafite? É uma forma de manifestação também popular, trampou? É bem popular, na verdade é a arte que a juventude se identifica hoje. Hoje nós temos o funk, tem a cultura hip-hop, né, tem a própria pichação, que às vezes, de uma forma mais canalizada, o pessoal, eles acabam se expressando, é a arte que eles se expressam, né. Então, o meu papel enquanto oficineiro, enquanto um facilitador cultural, é de orientar eles e, de repente, fazer com que eles transformem a nossa cidade de uma forma livre e cultural, né. Uma coisa que construa para a nossa cidade, essa é a intenção, né. Também desenvolve oficinas junto a comunidades carentes, né, com menores. Como é que é esse trabalho? Facilita a interação social? É, eu trabalho com adolescentes num projeto chamado Pro Jovem, na Restinga, no Belém Novo e tem outras regiões também. O pessoal da Serraria também trabalha comigo. Pra mim é muito gratificante, porque o meu papel enquanto artista, eu tenho essa missão, né, que é compartilhar com as pessoas isso tudo que eu aprendi desenvolvendo na rua de uma forma livre. Então, pra mim, eu faço isso com o maior prazer. Vou fazer isso sempre, né, porque eu acho que o artista tem que ter esse papel, né, tem que ter uma veia social também. Tá certo, obrigado e sucesso. Legal, obrigado. Tá aí o Luiz Flávio Trampo, ele que é um dos oficineiros aqui do evento Conexões Globais. A gente volta em seguidinha, ainda no Jornal da TV, com mais novidades. Desde aqui, a Casa de Cultura Mário Quintana. Obrigada, Thaís. Muito obrigado, Thaís. Veja a seguir. Prefeitura de Gravataí anuncia desativação do aterro Santa Tecla por esgotamento da capacidade. Depois de 27 anos de funcionamento, o aterro Santa Tecla em Gravataí deve encerrar as atividades no final deste mês. O fechamento havia sido determinado pela Justiça há quatro anos devido ao esgotamento da capacidade. Um vazamento de mil litros de substância tóxica na semana passada pode ter contaminado o arroio Sapucaia. O aterro sanitário Santa Tecla possui uma área de 12 hectares e vem sendo utilizado para o depósito de resíduos urbanos desde 1986 por municípios da região metropolitana. E atualmente, por dia, o local recebe 180 toneladas de lixo de Gravataí e 80 de Cachoeirinha. O fechamento da unidade já tinha sido determinado pela Justiça em 2009. Como teve aquele problema político, com cassação de prefeitos, o Ministério Público achou melhor, quando assumiu em 2011 o novo prefeito, de dar um prazo, foi assinado um TAC, para fechar em dezembro de 2012. Tem um PRAD na FEPAM em análise para a recuperação do aterro. Enquanto não está esse projeto aprovado, não tem condições de fechar o aterro oficialmente, né, para monitorar. E o AFEPAM também só nos deu uma autorização de estação de transbordo em janeiro. E aí o doutor Daniel Martini, como é um parceiro da prefeitura, deu um prazo para a gente poder colocar um edital na rua para uma nova licitação até os próximos dias. O município de Cachoeirinha já foi notificado que vai poder depositar os resíduos aqui no aterro Santa Tecla até esta semana. Gravataí deve depositá-los até o dia 31 deste mês. Um incidente na semana passada reforçou ainda mais a necessidade de fechamento do aterro. Ocorreu um vazamento de mil litros de chorume, substância tóxica formada na decomposição do lixo. Estudo feito pela Fundação Municipal do Meio Ambiente apontou que o vazamento pode ter contaminado o arroio sapucaia que corta a região. Esse aterro, no início, ele foi muito bem feito. Só que depois, ele está em uma altura muito grande, fica difícil de operacionalizar e então não estava tendo o tratamento devido. Então, por isso, uma decisão do governo de encerrar para evitar algum dano maior. Mas tem o aterro em São Leopoldo, que é licenciado, e tem o em Minas do Leão também, que poderia receber esse material. Ambientalistas e moradores de Porto Alegre realizam mais um protesto contra o corte de árvores próximo à usina do gasômetro para a duplicação da Avenida Beira Rio. Antes da caminhada até o gasômetro, os manifestantes se reuniram em frente à prefeitura. Nós conversamos agora com o integrante da GAPAM, César Cardia. César, boa noite. Por que vocês são contrários ao corte das árvores? A GAPAM, a Associação Gaiú de Proteção ao Ambiente Natural, tem como eslogan, desde 1971, a vida sempre em primeiro lugar. Árvores são seres vivos, são vegetais, mas não se pode prejudicar um ser vivo em detrimento do bem-estar da população. Elas capturam carbono, elas filtram impurezas do ar, elas dão sombra, servem de abrigo a pássaros. Então, como que nós vamos ser favoráveis a cortar árvores com mais de 40 anos apenas para largar uma via que em pouco tempo será novamente congestionada? Muito obrigada. E nós conversamos também com o secretário-geral do Instituto dos Arquitetos do Brasil no Rio Grande do Sul, Rafael Passos, que comenta o motivo de ser contrário ao corte das árvores. Não somos contra a ideia de projetos de mobilidade urbana que contemplem a melhoria da cidade nesse aspecto, mas a visão simplória de um projeto que visa simplesmente resolver o problema da mobilidade, sem que haja um projeto integrado, visando pensar o espaço público como um todo, a passagem urbana e a valorização dela, e a valorização da orla como um todo, essa é a posição que o IAB tem colocado em relação ao corte das árvores e a ampliação da avenida. As eleições para a nova diretoria e para o Conselho Fiscal da FAMURS foram realizadas hoje. O prefeito de Santo Ângelo, Valdir Andras, comandará a federação no bienio 2013-2014. A posse acontece no dia 26 de junho, durante o 33º Congresso dos Municípios, em Esteio. Os prefeitos gaúchos puderam votar de dois modos. O presencial, aberto na parte da tarde, na sede da entidade e através da internet, quando depois de cadastrado, cada votante recebeu uma senha de acesso. A chapa vencedora foi de candidatura unificada. A minha grande preocupação, a principal dela, é fazer que haja uma nova discussão do Pacto Federativo. Que os municípios que estão recebendo, a cada ano que passa, mais encargos, mais serviços, maior atendimento às necessidades das pessoas, que eles tenham ao seu turno, ao seu lado, a devida correspondência nos recursos dos impostos do nosso país. Hoje, o município é o primo pobre da nação. Ele fica com 14%, enquanto que o Estado fica com 22%, 23%, e a União, o Governo Federal, fica com dois terços de todos os impostos pagos no país. De acordo com a Ariva Nasi, que encerra a sua gestão, nos últimos anos, as prefeituras aproveitaram tudo o que foi oferecido pelos projetos e ações do Governo Federal, o que gerou significativo crescimento local. Para ele, a manutenção do que foi feito exige qualificação dos gestores. Só nesse ano, nós tivemos mais de 10 mil pessoas que participaram dos nossos encontros estaduais, regionais, indo em Porto Alegre, na qualificação e formação dos nossos gestores públicos municipais. Então, é muito importante que a gente tenha essa dimensão. A FAMURS hoje é uma entidade que é respeitada a nível nacional, tem um papel político importante no fortalecimento da luta municipalista e na ampliação da capacidade de investimento em nossa cidade. Então, eu acho que é um trabalho que vai continuar agora com o nosso novo presidente. Uma pesquisadora gaúcha reconhecida internacionalmente é a entrevistada do programa Frente a Frente desta noite. Márcia Barbosa dirige o Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutora na área, Márcia fala sobre a pesquisa científica no Brasil. Para entrevistá-la, formam a bancada o coordenador do núcleo de ecojornalistas, Juarez Tosi, a repórter da TV Unisinos, Kelly Veronês, e a apresentadora do programa Cidadania da TVE, Maria Helena Ruduí. A gestora do Instituto de Física da URGS comenta as dificuldades que o Estado ainda enfrenta, apesar dos esforços da FAPERGS. Vou dizer que o Rio Grande do Sul compete em condições muito desiguais com o Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Por quê? Porque nesses outros estados, eles têm fundações que dão muito dinheiro. O Frente a Frente vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, aqui na TVE, com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura 107,7. A reprise é no domingo, às 9 da noite, apenas na TVE. Veja depois do intervalo. Aproximação do Estado com a comunidade para reduzir a violência nos bairros da capital. Hoje, a umidade relativa do ar permaneceu alta no Estado, com índices acima de 90% na maioria das regiões. O amanhecer também foi gelado para os gaúchos. Cambará do Sul, na região Nordeste, registrou geada fraca no início do dia. Vamos ver, então, se esta condição de tempo úmido e frio segue nesta sexta-feira. Boa noite, Bruna. Boa noite. A manhã, a previsão é de que o tempo volte a ficar seco no Estado. E com a presença do sol, as temperaturas ficam um pouco mais agradáveis ao longo da tarde. Mas a sensação ainda é de frio nas primeiras horas do dia. E algumas cidades podem amanhecer com nevoeiro. O sol aparece com nuvens na região metropolitana. Máxima de 21 graus em Porto Alegre. Céu parcialmente nublado no litoral sul faz 19 graus em Rio Grande. A nebulosidade varia também na Serra Gaúcha. O dia começa com 9 graus em Caxias do Sul. E o sol predomina na campanha e também na fronteira oeste. Faz 18 graus em Bagé e 21 em Alegrete. Desde que foi implantado o programa RS na Paz, nos bairros Lomba do Pinheiro, Restinga, Rubemberto e Santa Tereza, o peso destas regiões no número de crimes violentos registrados na capital caiu de mais de 37 para 25%. Tentando consolidar a tendência de melhora nestes índices, o governo realiza oficinas para estreitar relações com as comunidades. Promover o diálogo permanente entre as secretarias de Estado, as forças policiais e as redes de proteção social locais. Estes são os objetivos da oficina, que acontece no território de paz, no Morro Santa Tereza. Dezenas e dezenas de vidas já foram poupadas em face desse programa, que é, poderia dizer, revolucionário. Porque já há a compreensão por parte das comunidades, realmente, de que para que tenham bons resultados, é preciso que cada um assuma a sua parte. As polícias, a população, segurança pública é compromisso de todos, da polícia e da sociedade. Essas oficinas, elas são realmente para alinhar essas ações e para promover um debate com a comunidade, com a rede de proteção social local. Para o coordenador do programa RS na Paz, é importante que as diferentes secretarias de Estado apresentem projetos para discutir com as comunidades. Segundo ele, as oficinas podem ajudar a reduzir a criminalidade ao levar aos territórios o debate de políticas públicas de segurança e ao promover ações que diminuam a vulnerabilidade social. Principalmente no monitoramento, está funcionando, não está funcionando, vocês estão agindo errado, não é nessa região, é noutra, vocês estão atingindo o público errado. Então, sem a comunidade, sem a participação da comunidade, esses projetos não terão nenhum efeito no que nós pretendemos. E vamos agora a mais um contato com a repórter Thaís Baldasso, que acompanha na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, os debates do Conexões Globais 2013. Tudo bem por aí, Thaís? Tudo bem, Lívia? Há muita gente chegando ainda para participar do debate que está ocorrendo neste momento e que já dura mais de 40 minutos e também para conferir o show de Jorge Maltner de MPB logo mais daqui a alguns minutos, quando encerrar o debate. Mas falando de oficinas, uma que acontece amanhã é sobre música, que vai interessar não só para quem curte, mas também para quem se dedica a essa atividade como profissão, com a DJ Alex. As inscrições já estão esgotadas, mas ela comenta aqui que quem estiver interessado ainda pode chegar, quem sabe, abrir uma vaguinha, a pessoa se encaixa e participa. A oficina se chama Liberte a Sua Música na Rede. Tudo bem, DJ Alex? Como é que vai funcionar essa oficina? O que as pessoas vão aprender contigo? Então, eu também trabalho como estrategista em social media, em redes sociais, para agências de publicidade, enfim, empresas que me contratam. E aí eu aproveitei esse conhecimento para adaptar isso para o mundo do músico que tem sempre dificuldade, a cena independente tem dificuldade em mostrar o seu trabalho, em divulgar o seu trabalho na web. Então, eu adaptei esse conteúdo, todo esse conhecimento, para uma estratégia para músicos e artistas interessados. Rapidamente, de que maneira as pessoas podem usufruir da Rede Mundial de Computadores para poder mostrar o seu talento, o seu trabalho, e até conquistar aí novos talentos e novos espectadores? A primeira coisa é sabendo como compartilhar, quais ferramentas usar para compartilhar, e pensar principalmente na voz que o artista deve usar, entender o seu público e adaptar a sua voz a isso, para atingir cada vez mais público, ganhar cada vez mais fãs ou admiradores, enfim. E também saber monitorar esses dados, para poder fazer com que esses dados sempre estejam em um crescente. Então, é isso que eu vou tentar mostrar amanhã aí para a galera. Tá certo. Você também é comunicadora da Rádio Web, que está transmitindo o evento Conexões Globais ao vivo pela internet. Como é que as pessoas podem conferir a programação, Alice? Então, a Rádio Software Livre está no ar ao vivo aqui do evento Conexões Globais. Vocês acessam conexõesglobais, tudo sem acento, ponto softwarelivre.org. Aí já vai cair no link da rádio, vai estar ouvindo o tempo todo as nossas artes por aqui, falando com os artistas, falando com os palestrantes, enfim, transmitindo o evento todo aí. Agora, muita coisa bacana já rolou aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, e as pessoas ainda que não tiveram oportunidade de vir, podem fazê-lo até sábado, né? Quais são as oportunidades, Alex, que as pessoas têm hoje na internet para melhorar as suas relações sociais, melhorar as oportunidades até de trabalho, de emprego, porque como a música que é a tua especialidade, as pessoas têm a oportunidade aí de compartilhar muita coisa. Tem, e a web está cheia de ferramentas livres, principalmente eu carrego essa bandeira de música livre, cultura livre, porque a gente vive um novo paradigma, uma nova realidade. E não dá mais para o artista ou, enfim, qualquer pessoa achar que está livre da web. A web, em pouco tempo, vai realmente atingir cada um dos cidadãos do mundo, e as pessoas têm que aprender a lidar com isso, porque é um novo meio de comunicação. Aliás, a web é a solução para muito músico, né? Porque o principal problema para quem tem muito talento é divulgar isso, e as redes sociais permitem. Exatamente, ainda mais nesse momento onde as grandes gravadoras estão ruindo, né? A gente vive um momento de, aí, estão em queda, então não dá mais para ficar só sonhando, ah, você é um dia descoberto por uma grande gravadora. Não, faz o seu trabalho, vem aqui aprender, e cada um faz o seu, divulga na sua rede de amigos, essa rede vai crescendo, se associe principalmente com redes afins, né? Com redes que tenham a ver com o teu trabalho, e com certeza, trabalhando, vira. Tá certo, obrigada e sucesso. Muito obrigada. A oficina com a DJ Alex acontece aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, amanhã, às 14 horas. E nós voltamos nesta sexta-feira com mais informações direto, aqui do evento Conexões Globais. É com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Thaís. E nós encerramos com imagens da Casa de Cultura Mário Quintana, onde acontece o Conexões Globais. E nós vamos lá. E aí E aí O que é isso?